E aí, pessoal, vai se ligando aqui, nosso YouTube aqui, 10 a 1, a gente sempre tem convidados especiais, né? Como eu joguei muito futebol de salão, na época do futebol de salão, eu não tenho dúvida nenhuma, o nosso querido Manuel Tobias, pra mim, foi o maior jogador de todos os tempos. E como você foi parar no futsal, meu querido Manuel, grande Tobias, que Tobias é Tobias, né, irmão? Pra mim é um prazer falar com você, Neto, a gente estava falando aqui em off, né? Eu admiro você porque você fala a verdade, o problema é que dói, a verdade dói. Não tem medo de ninguém, não, velho. Não tem medo de internet, não tem medo de nada, só tem medo de Deus. E eu agradeço as palavras, mas eu queria aproveitar essa oportunidade e compartilhar, né? Até porque o futsal, como futebol, é um esporte coletivo. Eu sei da minha, do meu legado, mas assim, a gente contribuiu na minha geração, mas tiveram outros, né, que contribuíram na geração, gerações anteriores. Eu queria aproveitar o alcance do seu programa, que é maravilhoso, de falar de Vandia Coveno, de falar de Douglas. Verdade, Douglas jogou muito. Douglas foi demais, cara. E eu tive a grata alegria de jogar um pouquinho com eles, eu começando com os meus 17, 18 anos. E aí eu peguei mais quatro gerações pra frente, combinando a geração do Schumacher, do Lenise e do Falcão. Me fala desse projeto incrível que você faz em Fortaleza, como que a gente pode semear, colaborar, como que a gente pode ajudar. Na nossa época, a gente tinha talvez mais dificuldade por muitos talentos que nós tínhamos. Eu acho que hoje, os meninos que querem jogar, eles têm menos oportunidade. Olha que loucura isso, isso no meu entendimento. Não sei se você enxerga assim e se esse projeto seu é pra isso. A gente tem que primeiro, Neto, ter a consciência e trazer pra nossa consciência o propósito que você está aqui na Terra. Eu tive o privilégio, a oportunidade de jogar profissionalmente futsal. Eu sempre tive uma família, eu sempre falo na minha família, na minha esposa, no meu filho, os meus pais. Pra mim, chegar onde eu cheguei, eu ralei muito, eu trabalhei muito, eu tive dignidade de buscar evolução. E aí, depois de tudo isso, resumindamente, eu tive um privilégio de, quando eu parei de jogar, pendurei meus tênis em 2007, tive um convite pra fazer o que eu faço há 13 anos aqui, o projeto Futsal SESC, Manoel Tobias, aqui no estado do Ceará, com uma parceria com o Sistema Fé Comércio. E não sei se você sabe, eu acho que você sabe, todo o estado tem um Sistema Fé Comércio e nele tem duas entidades, né? Que é o SESC, que é o Serviço Social do Comércio e o SENAC. Que é muito legal o SESC, que é muito legal, exatamente. E nós, Neto, aqui há 13 anos nós trabalhamos na formação esportiva e na inclusão social dessas crianças, tanto no masculino e feminino. De idade de 8 a 17 anos, hoje nós estamos aqui à frente de 26 núcleos esportivos sociais, aqui no estado do Ceará, nas unidades do SESC e também com parcerias, com universidades, com clubes, com prefeituras. Que legal! Então, nos meus 13 anos, hoje eu tenho pós-graduação em gestão e negócio no esporte, então eu me preparei, da mesma forma que eu me preparei pra fazer minha carreira no esporte, no futsal, eu me preparei fora. E aí, graças a Deus, nesses 13 anos já passaram pelo projeto aqui na formação esportiva e inclusão social, mais de 12 mil crianças foram atendidas. E hoje, aqui no estado do Ceará, nós temos, na estatística, 3.400 crianças assistidas por mês. O futsal SESC atua em 14 cidades do Ceará, em 24 núcleos sociais. Em 11 anos de existência, o projeto já impactou cerca de 12 mil crianças e adolescentes, dando esperança em novas oportunidades para eles. Quando você faz isso, você transforma as pessoas, né? Exatamente. Porque, veja bem, muitos confundem, Neto. Inclusão social não é dar tudo para criança, para o adolescente. Não. Não. E muitos confundem isso, né? Então, inclusão social não é ancestralismo, não é paternalismo de forma nenhuma. Inclusão social é você. É proporcionar para o indivíduo oportunidades, gerar oportunidades. A gente vai para os nossos filhos, né, Manoel? Exatamente. Manoel, que a gente vai para os nossos filhos, pô. Perfeito. Exatamente. A gente proporciona, a gente disponibiliza a oportunidade, mas a criança e o adolescente... É tipo assim, Manoel. Dá o caderno, dá o lápis, dá a caneta da escola e vai estudar, irmão. Exatamente. Fazer por onde, né? E até porque a gente inclui também os familiares. Isso. Os familiares. Então, o que é muito importante. Dentro da questão da formação, a gente sabe que você é as cinco pessoas que mais convivem com você, que influenciam para o lado positivo ou para o lado negativo. É isso aí. E a gente vê, o maior troféu nosso hoje, Neto, é você passear no shopping aqui, como a gente passeia. E um pai vir falar? Ver um pai e um pai não. Ver o próprio aluno que passou há 13 anos atrás, e bater no teu ombro. E você não reconhecer ele, porque ele era menor, né? Eu disse, Manoel, eu queria te agradecer. Eu disse, agradecer por quê? O que eu fiz? Olha, hoje eu não consegui chegar a ser um atleta profissional, mas os sete anos, os cinco anos, os seis anos que eu passei com vocês lá, eu aprendi uma coisa. E hoje eu sou advogado. E hoje eu sou isso, e hoje eu sou aquilo. Então, a maior surpresa é essa. Contar um caso rapidamente. Eu fui jantar no restaurante com minha família. O mestre me recepcionou do restaurante, né? Um restaurante bacana aqui. E ele começou a falar comigo, eu disse, tu não está me reconhecendo não, né? Se eu mandar outro vídeo. Eu disse, não. Estou, não. Desculpa, mas não estou. Eu fiz alguma coisa e tal, não estou. Eu sou fulano de tal, passei seis anos no seu projeto e não consegui se tornar um atleta profissional de futsal. Mas, os sete anos que eu passei, tudo o que eu aprendi, eu me formei. Hoje eu sou mestre. Eu fui para o Senac, eu participei e tal, me formei. E, cara, eu comecei a chorar, né? É. Como eu estou agora emocionado. É, mas isso é muito bonito, Manuel. Isso, para mim, é o mais importante. Mas você não fez só para o mestre. Cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, servir pessoas. Você fez para o mestre, você fez para o filho dele, você fez para a esposa, você fez para a família. É isso que a gente tem que ter o entendimento daquilo que a gente conseguiu na vida, que Deus proporcionou para nós. E que a gente teve muito esforço para chegar aonde a gente chegou. E, principalmente, você. Que você é ícone, meu. Então, você é um ícone. Eu sou no Corinthians, eu sou no Guarani, mas você é ícone mundial. Manuel, para terminar, primeiro, agradecer demais você dar o seu tempo, que eu acho que a maior virtude do ser humano, no meu ponto de vista, é o tempo nosso e para as outras pessoas. Obrigado por você dar esse tempo incrível. E você mostrar essa fé inabalável, sua. E parabéns ao seu papai e sua mamãe por serem professores que, diga-se de passagem, é a maior profissão do mundo. E você, hoje, é um grande professor. Eu que agradeço, Neto, pelo carinho de sempre. E queria deixar um recado aqui para todos, que a gente possa, através dessa pandemia, a pandemia está sendo um baita professor para todos nós. Para a gente saber que, independente de classe, de cor, de posição, de um ídolo do campo, do ídolo futsal, nós somos perante Deus. Igual. Nós estamos sempre na horizontal. Todos nós somos iguais. Se você não quer ajudar as pessoas, mas o importante, se você não atrapalhar, você já está ajudando. Tá bom, meu irmão? Obrigado, Manuel. Obrigado pela sua entrevista. Um abraço. Um beijo no seu coração. E quando eu for para a Fortaleza, eu vou aí na tua casa para a gente... Você é convidado. Muito obrigado. Vou te ligar. Na nossa casa, nós temos uns parceiros aqui que jogam futebol, que jogam campo. Vamos. Vamos. Bacana. Muito obrigado. Um beijo no seu coração e para a sua família. Beijão aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri